Uma carreta carregada de tijolos, placas de Santa Cruz do Sul, tombou na rodovia Tenente Portela Três Passos, RSC 472, na tarde desta terça-feira, dia 5 de dezembro, e deixou uma pessoa morta e outra ficou ferida. O acidente ocorreu no quilômetro 57 da rodovia, na localidade do interior de Tenente Portela, conhecida como quilômetro 12. Josué Brizola, de 36 anos, natural de Crissumau, ficou preso a ferragens e morreu no local. Emerson de Carvalho, de 40 anos, foi levado para o hospital com vida. O socorro às vítimas foi dificultado por um enxame de abelhas. Os socorristas precisaram vestir roupas de apicultores para realizar os trabalhos de resgate da vítima fatal, que ficou presa às ferragens. O ferido foi socorrido por usuários da rodovia e levado para o hospital de caridade de Três Passos, onde recebe atendimento médico. Além de ferimentos provocados pelo acidente, ele também foi atacado pelas abelhas. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia.